Bora fazer uma dupla de Nissimil, Facha. Com vocês, Claudinho e Buchecha! Quer dizer o que, não sei. Sou artista novo. Eu sou MC Claudinho. Claudinho e Buchecha Produções, pois não? Ô, Buchecha, estou aqui. Resuscitação, vou salvar o... A música vai falar do quê? O que é a massa, meu Facha, refriar? O que é isso? Quem é tu, Elis? Fé, meu Facha. Fé, Fé. Essa música aí é minha, pô, é minha. É o mesmo? Só, 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 só a vida. Amor, vou esperar pra cá. Ai, gente, o que sucesso não faz, né, meu Facha? Vamos lá, gente, vamos lá? Bora, 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 beijar, gente. Gatinha, quero te encontrar, vou falar. Que esse sonho não vai terminar, desse jeito que você faz. Esse sonho, Facha. E depois que vai acabar, vamos nos encontrar. Boisadíssimo. 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 Que esse sonho não vai terminar. Pai aí, Tudinho. Cor, é? Dá um abraço Facha. Para, Mané.